Trancado no quarto Pensando naqueles momentos Que foram intensos Mas sofreu como o vento Menina, cê sabe Ajo na maldade O meu coração impactou ele pela metade E hoje eu percebo que o meu maior erro foi confiar em você Tranquilo, hoje eu já sei controlar Aquele sentimento que foi gostar de você E que o nosso lance teve que acabar Mas sigo de cabeça erguida, tamo aí pro que der e vier Sabendo que depois eu vou conquistar de fé Pois sei que ela vai valorizar o que você não valorizou Perdi o meu tempo contigo, mas hoje acabou Andando de skate nem penso mais nessa vagaba Tirando um som com os money, torrando um tanque na beira da praia Por entre a fumaça Só vejo risadas ao som de uma neva Eu voo atrás dos meus sonhos, antes que o vento leva Te deixei pra trás Te deixei pra trás, eu não quero mais Te deixei pra trás, eu não quero mais Se o seu amor não trazia paz E eu sou incapaz de voltar atrás Pois ela faz o que você não faz Parece que o tempo mudou a gente Você ficou mais puto, mais delinquente Te amei e consequentemente mudou tudo de repente Ela voltar já é algo frequente O clima é quente, ficou envolvente Te dou carinho, cê tá carente Nos conhecemos casualmente Tô ciente que gostou de mim porque eu faço diferente Claramente temos química e te tem na minha cama Todo dia é um ato conveniente Me olha fixamente de um jeito excitante Pede pra que eu faça gentilmente Estigante, seu jeito sorridente É assim que o ciclo se torna repetente Surpreendentemente tá mexendo com minha mente Mas não se iluda porque é nada de separar sempre Sabe mina que teu jeito me domina Esse seu beijo me fascina Tua bunda me alucina Fico louco ao te ver Sensual por cima Nosso sexo é uma arte Você é uma obra-prima Ela era o refrão da minha canção Amar uma mina dessa não tem condição Ficava em aflição Procurava atribuição Quando eu sumia depois de ficar aflito Tudo por causa de uma ilusão Que me convenceu e mexeu com o coração Pra ser com a relação não tenho motivação E pra te deixar pra trás eu tenho mil motivos Te deixei pra trás Eu não quero mais O seu amor não trazia paz Eu sou incapaz De voltar atrás Pois ela faz O que você não faz Te deixei pra trás Eu não quero mais O seu amor não trazia paz Eu sou incapaz De voltar atrás Pois ela faz O que você não faz O seu amor não trazia paz O seu amor não trazia paz O seu amor não trazia paz